Brilha, não, 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 brilha, ó, ó, mamãe, brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, você, brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, brilhar, isso, ó, essa aí, ó, essa mãozinha aí que eu quero, brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, Cadê o brilha, brilha? Brilha, brilha Vai Brilha, brilha Você Brilha Bate palma, bate palma Bate, bate palma Bate palma, bate palma Mã, mãe Mã, mãe Vamos lá Mã, mãe Mã, mãe